Alguém, Deus, já lá tem, pintor consagrado, que foi bem grande e nos dois já a ter passado. Tintou numa tela com arte e com vida, a troca mais bela da terra mais querida. Subiu a um quarto que viu à luz do petróleo e fez o mais português dos quadros de óleo. O Zé de Samarra com a manta ao seu lado, com os dedos agarra, percorre a guitarra e a líbia-se o pato. Faz rir a ideia de ouvir com os olhos, Senhor, para a menal para quem já ouviu-nos em cor. O Zé de Samarra com a manta ao seu lado, com os dedos agarra, com os dedos agarra, O som do pai é banal, cantando a severa. Aqui mais bailista, aqui mais Lisboa. Não é amistadista, aqui mais artista e aqui mais melhoa. Não é amistadista, aqui mais artista e aqui mais melhoa. Não é amistadista, aqui mais artista e aqui mais melhoa. Muito obrigada.